O famoso que no shopping é a fórmula, a fórmula, acho que é a fórmula que chama, e a fórmula e a outra que me chama, é isso? Eu não lembro se chama a outra. Então uma fica naquele shopping caro que eu te falei, que ninguém vai, que é o shopping menor em mim. E a outra fica no shopping grandão. E aí